A lenda está de volta! Será que ele vale esse hype todo mesmo? Nesse vídeo você vai descobrir junto comigo se esse perfume que estava sumindo da cartela de perfumes da Natura voltou com tudo e voltou assim ó, com um hype que a gente até duvida um pouco. Mas você vai conferir junto comigo as minhas primeiras impressões sobre o homem especiarias. E aí, será que vale mesmo? Fica até o finalzinho que você vai descobrir. Mas antes, já te peço para você se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho de notificação para toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser notificado e vir aqui correndo a assistir. Então sem mais delongas, roda a vinheta! Para começar esse vídeo, está aqui nas minhas mãos o homem especiarias, 100ml. Eu não conheço esse perfume, tá? Ele chegou para mim, do parceiro meu, que eu consulto o prêmio, o Daniel. Vou explicar ao decorrer desse vídeo, mas... Eu vou mostrar para vocês as minhas primeiras impressões para ver se realmente vale a pena, vale esse hype todo. A gente está vendo aí vários conteúdos, várias galera produzindo, que realmente o perfume é uma lenda, que lembra o importado caro, que eu cheguei a conhecer esse importado caro. Eu quero ver se ele lembra realmente, tá? Então, vamos abrir o perfume? Primeiro, né? Está todo lacradinho, tá pessoal? Olha, eu vou tirar ele do saquinho todo de mão, ó. Eu tenho paciência de deixar o perfume dentro ainda do... O saquinho, por mais que ajuda a permanecer... A caixa mais... Deixa a caixa mais segura, né? Ela tem uma... Um tempo de útil, de vida útil maior. Mas eu não curto não, vou deixar assim mesmo. Vou abrir aqui. Caixa normal, da minha Homem, tá? É as minhas primeiras impressões. Eu vou fazer um vídeo depois sobre... Às vezes mais técnicas. Eu vou conhecer, eu vou testar o perfume na minha pele também, para ver se é tudo isso. Esse aqui é o Homem Especiarias. Bonito frasco, ele tem um líquido bem verde, né? Simboliza na caixa. Bom, não está borrifado ainda. Mas, ó pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, ele mudou o nome. Esse nome aqui era branco. Agora ele veio com o nome preto. E teve um pequeno erro no site da Natura, que veio escrito... Estava escrito Del Pafam. Tá pessoal? Mas ele não é um Del Pafam. Se eu não me engano, ele é um desodorante colônia. Tá? Então, se vocês viram aí que no site está escrito Del Pafam, não é. Ele é um desodorante colônia, que é equivalente a um monte de toalete. Tá? Agora, vou borrifar ele. Vou começar com as minhas primeiras impressões, para ver se realmente esse perfume vale tudo isso. Então, bora lá. Nossa! Caraca, gostoso, hein? Bem cítrico, bem confortável. Olha, vocês que procuram perfumes nacionais para utilizar na parte da manhã, que vão trabalhar se expondo mais ao sol, é legal vocês conhecerem o Especiarias. Nossa, gostei. Eu não vou borrifar tanto que já está à noite. E não prefiro que eu utilizaria mais à noite. Por mais que está calo demais aqui onde eu moro. Eu prefiro utilizar ele amanhã na parte do dia. Cara, de primeiras impressões, super positiva, aprovada. Gostei muito mesmo. E realmente, pessoal, ele lembra um pouco, sim, o Terre d'Hermes. Ele lembra. Lembra um pouquinho. O Terre d'Hermes, ele é um pouco mais amadeirado. E aqui a gente tem um cítrico mais aberto, um cítrico mais confortável. Aqui não tem aquele cítrico forte, que dá até dor de cabeça, não. É um cítrico bem confortável, um perfume bem leve. E que te deixa, assim, espontâneo, alegre, para você começar o seu dia com o pé direito. Gostei muito mesmo, muito. Eu vou depois fazer as utilizações na pele certinha, para ver o tempo de fixação, o tempo de projeção. Vou conferir um pouco das notas, por mais que aqui fala que ele tem um mix de notas cítricas. Laranja, madarina, pegamota, limão. Então, várias notas cítricas aí para fazer esse perfume. E olha, pessoal, ele teve um hype muito grande. Se eu não me engano, há dois anos atrás, ele teve um hype muito grande. Aí ele saiu de linha, da cartela de perfumes da Natura. E agora voltou com tudo, voltou com o hype todo e voltou lá em cima. Mas já está voltando assim, que tem gente que está comprando no Blight pelas resenhas e está indo lá e comprando mais um, mais dois frases para poder garantir caso a Natura tire novamente. Como que não é um perfume que sempre está na cartela de perfumes da Natura, a gente não vai ver direto, eles voltam. Tipo, volta, acabou o estoque, acabou. Quem sabe daqui dois anos vai voltar de novo. A gente não sabe se ele voltou para ficar realmente. Mas, muito gostoso mesmo, gostei. Dá até para dormir também, sabe? Perfume bem levinho, gostoso. Gostei. De 1 a 10, eu já daria nas minhas primeiras impressões, nota 10. Sem dúvidas. Nossa, muito bom mesmo. Onde eu já me imaginaria utilizando esse perfume? Eu me imaginaria utilizando esse perfume no trabalho, como eu falei, no ambiente climatizado, ou no dia a dia. Quem trabalha se expondo mais ao sol, tá? Então, é legal, sim, você utilizar esse perfume. E mais lugares para você trabalhar durante o dia? Sim. Cara, é um perfume bem, bem, bem assim, dinâmico. Você vai conseguir utilizar tanto passeio no shopping, tanto até a praia, se você quiser ir. Você quer um perfume para ir para a praia, não quer bater o seu importado, cara, igual eu. Quando eu vou para a praia, eu utilizo muito o Acu Didi, ó. Então, ele é um perfume que não é barato, é um perfume importado, não é barato, eu bato ele quando eu vou na praia também. Então, com certeza, esse aqui vai ser um perfume que eu vou utilizar muito também, quando eu for à praia. Porque eu me senti bem confortável com ele. Então, de primeiras impressões, está aqui o Homem Especializ, muito bom mesmo. E vocês vão ainda conferir aqui no canal vídeos da resenha completa dele. Vou trazer um vídeozinho da resenha completa, depois dos testes que eu fizer, para ver se realmente ele vale isso tudo de acordo com a fixação e a projeção dele. Mas sim, de primeiras impressões, está aprovado. E se você curtiu esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like nele, deixa aqui nos comentários se você já quer receber a resenha completa desse perfume, saber um pouco mais, algo mais técnico dele, para eu trazer para vocês. Porque, olha, muito bom mesmo. Recomendo comprar no Blight. Caso você já conheça, vai repor o seu, porque vale a pena sim. Eu quero falar, pessoal, o meu consultor premium, que é o Daniel, ele enviou para mim esse perfume. É parceiro aqui do Perfumes do Lucas. E se vocês procuram perfumes da Natura, com baita desconto, jamais visto, não deixem de olhar o link que eu deixei aqui na descrição. Está lá o Instagram do Daniel e também o seu site, lá de consultor da Natura. Eu fui dar uma olhada nos descontos que o Daniel posta diariamente, e eu achei o Homem Especiales mais ou menos por R$92,00 ou R$96,00, tá? Muito barato mesmo. Então, vai lá no Instagram dele, chama ele no direct, pergunta a ele sobre esse valor, porque compensa muito mesmo. Você vai curtir demais. E se você quiser já comprar diretamente no site dele, está também na descrição, e você vai saber e vai conferir todos os preços por lá. Fechou? Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Não se esqueça, deixe aquele like, que você fortalece aqui o canal. Deixe aqui nos comentários se você já conhece o Homem Especiales, o que você acha desse perfume, se realmente ele vale o hype. Já deixe aí um comentário, porque você vai ajudar aqui demais o canal. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui. Lá a gente pode ter um contato muito bacana. Eu deixo sempre bastidores, tudo lá no direct, caixa de perguntas para tirar todas as dúvidas de vocês. Vai ser muito bacana ter a presença de vocês lá. Então, muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Te espero até o próximo vídeo. Fechou? Valeu! Até a próxima!